No futuro, os robôs participam de lutas de boxe. Se você quer um resumo de The Walking Dead, The Boys ou Peaky Blinders, comenta a frase Eu quero. Pra dar aquela força, deixa teu like e se inscreve no canal pra gente bater a meta de 200 mil inscritos ainda esse ano. Charlie é um ex-lutador de boxe que agora participa de lutas entre robôs. Num evento que seu robô vai lutar contra um touro, mesmo não tendo dinheiro nenhum, ele fecha um acordo de 20 mil reais com um apostador de lutas chamado Rick. Assim que a luta começa, o robô de Charlie parece ter grandes chances de vencer e dá uma surra no touro, só que Charlie acaba se distraindo e o touro avança, arrancando a perna do robô. Charlie levanta o robô, mas logo em seguida o touro parte pra cima de novo e destrói a máquina completamente, assim terminando a luta. Como não tinha dinheiro pra pagar a aposta, Charlie se apressa pra sair do ringue. Nessa hora, dois homens se aproximam e Charlie acerta socos nos dois, só que eles dizem que só tão ali pra dar a notícia de que sua ex-namorada faleceu e ele vai ter que ir até uma audiência pela guarda do seu filho. Chegando na audiência, ele encontra os tios do garoto que querem adotar a criança por serem ricos e assim o menino não passaria dificuldades. Charlie então faz um acordo com Marvin de dar a guarda do seu filho pro casal em troca de 100 mil dólares, só que antes o garoto passaria o verão com ele. Depois disso, ele vai até a academia de luta onde sua namorada Bailey trabalha, fazendo manutenção e restauração de robôs, até que Marvin chega entregando metade do dinheiro do acordo. Ele abre a porta do carro e se despede do garoto Max, que vai ficar com seu pai até o final do verão. Com o dinheiro do acordo, Charlie compra o seu novo robô japonês pra voltar a lutar. Ele liga a máquina e Bailey diz que o robô possui reconhecimento de voz, só que quando Charlie tenta dar ordens ao robô, ele não responde. Até que o garoto pega o comando de voz e dá ordens em japonês pro robô, que obedece na hora. Como ele tá configurado em outra língua, Bailey muda pra português e agora sim Charlie consegue dar ordens ao robô. Eles comemoram e Charlie já corre pra levar o seu novo robô pros torneios de luta. Tempo depois, eles chegam em um lugar chamado Palácio da Pancadaria, um local de torneio de lutas ilegais de robôs. O cara das apostas oferece pra Charlie lutas que seriam mais fáceis dele ganhar, só que Charlie decide colocar seu robô nas lutas principais que dariam muito mais dinheiro. Na primeira luta, o robô de Charlie parece ter chances, mas logo leva uma surra e acaba com a cabeça arrancada. Depois da luta, Charlie tá irritado porque só conseguiu recuperar apenas a peça de reconhecimento de voz do seu robô. Ele diz pro seu filho que no passado esse robô foi um grande campeão, mas que agora ele tá ultrapassado pelos novos robôs. Os dois vão até um depósito de lixo onde encontram várias peças de robôs antigos. Eles conversam sobre as lutas de antigamente e Charlie conta que tudo mudou depois das pessoas quererem mais brutalidade nas lutas e é a partir dali que surgiram os robôs. Enquanto procura por mais peças, Max se distrai e fica na beira de um abismo, só que a terra desmorona fazendo o garoto cair no precipício, mas por sorte ele fica preso no braço de um robô. Charlie chega correndo ajudando o garoto a sair dali. Nessa hora o menino percebe que tem um robô enterrado e pede pro seu pai pra levar aquela máquina pra casa, mas Charlie diz que não e que se ele quisesse, se virasse pra tirar o robô dali sozinho. O garoto desenterra a máquina e vai até o seu pai com o robô no carrinho de mão. Os dois chegam até a academia e Charlie procura nos destroços do robô alguma coisa pra aproveitar. Bailey se aproxima do robô falando que aquela máquina foi um dos primeiros a serem criados e com uma fonte de energia ele poderia ser ligado. Eles conseguem ligar o robô que se levanta e o menino fica encantado percebendo que a máquina tem um sistema que imita a movimentação humana. Como aquele não era um robô de luta, Charlie manda Max limpar a máquina pra eles tentarem aproveitar algumas peças. Enquanto tava limpando a máquina, Max descobre o nome do robô que se chama Aiton. O garoto volta com um robô limpo e pergunta pro seu pai se ele poderia lutar, só que Charlie diz que acabariam com ele na primeira luta porque esse era um robô de segunda geração e que foi feito pra apanhar. Durante a noite enquanto seu pai tá dormindo, Max liga o robô e o leva pra rua. Os dois começam a correr pelo quarteirão, derrubando tudo pela frente. Ele se esconde, mas o robô consegue o encontrar e nessa hora utiliza o modo de sombra pra se levantar pelos braços da máquina. No dia seguinte, Bailey mostra pra Max que no passado, Charlie foi um grande lutador de boxe. Ela pega um pedaço da matéria de uma revista da época que mostra uma luta em que Charlie participou contra o campeão da categoria. Max pergunta se ele venceu e o próprio Charlie surge dizendo que ele foi nocauteado. Charlie diz pro seu filho arrumar as malas porque os dois vão fazer uma viagem. Eles chegam até o estádio que tava ocorrendo campeonatos de lutas profissionais e o menino vê no telão o maior campeão entre os robôs, chamado Zeus, que é o robô impossível de vencer. Entrando no estádio, Charlie pede pra Max esperar um pouco ali enquanto ele iria procurar pelo seu amigo Finn, que era o apostador de lutas, e nessa hora aparece no corredor o robô Zeus, cercado de repórteres. Eles perguntam ao criador da máquina do porquê que o Zeus é invencível e ele diz que seu robô tá em constantes atualizações e suas habilidades mudam conforme o estilo de luta dos seus adversários. O menino encara o gigante robô Zeus e ainda ganha uma toalha com seu nome. Enquanto isso, Charlie encontra Finn e tenta conseguir um empréstimo, mas ele diz que não confia no Charlie porque sabia bem do seu histórico de perdas nas lutas de robôs. Charlie encontra seu filho saindo da luta dos Zeus em que ele destruiu seu adversário. O menino diz que seu robô tá pronto pra lutar e Charlie então conta que conseguiu uma luta pro seu robô no dia seguinte. No outro dia, Charlie acorda e percebe que Max tá treinando seu robô. O garoto virou a noite usando o modo sombra pra gravar os golpes e sincronizar com o controle. Os dois chegam até um rancho de luta e encontram um cara chamado Kingpin. Charlie faz uma aposta com ele de mil reais pra que seu robô consiga ficar de pé durante todo o primeiro round. Eles entram num espaço de luta onde várias pessoas gritam ansiosas pro combate. Max prepara seu robô e diz que ele que vai controlar dessa vez. O round começa e seu robô não tá conseguindo acertar os golpes, mas continua de pé. Até que o robô Aiton começa a apanhar muito e percebendo que faltam apenas 30 segundos pro round acabar, Charlie pede pra Max manter o robô de pé porque o objetivo é não ser nocauteado. Só que Aiton toma um soco e cai no chão. Faltando poucos segundos pra acabar, Max consegue levantar o seu robô, assim vencendo a luta. Kingpin se aproxima e oferece mais mil reais pro robô Aiton se manter de pé no segundo round. O garoto aceita e a luta começa. Sabendo controlar melhor, Max consegue desviar e dar um golpe no robô adversário, que o faz da falha no sistema, assim caindo no chão. E de novo, o robô Aiton vence a luta. Eles recebem um dinheiro da aposta e um homem aparece oferecendo mais uma luta pro robô Aiton daqui a dois dias, valendo 20 mil reais. Eles pegam a estrada, se hospedando num hotel. E lá Charlie grava uma mensagem pra sua namorada dizendo que o robô de Max tinha vencido sua primeira luta. Enquanto isso, Max tá dentro do caminhão, configurando um dispositivo pro seu robô. No dia seguinte, Max treina seu robô com o modo sombra, pra que ele consiga ter mais movimentações na perna. Enquanto escuta uma música, logo percebe que o robô tá imitando seus movimentos. Ele começa a dançar. Charlie aparece e o menino diz pro seu pai que pegou os dois robôs antigos e fez uma adaptação, pegando reconhecimento de voz e colocando no seu novo robô. Como o robô ainda não sabia lutar muito bem, Charlie começa a ensinar alguns golpes pra que ele conseguisse usar nas lutas. Nas lutas seguintes, o robô Aiton aplica vários novos golpes, conseguindo vencer os outros robôs com muita facilidade, fazendo eles ganharem muito dinheiro e destaque no cenário das lutas. Com o robô Aiton fazendo muito sucesso, eles receberam um convite pra participarem da Liga Profissional dos Robôs, onde os melhores robôs disputam pra saber qual deles é o melhor. Eles aceitam um convite e o garoto aproveita pra melhorar algumas peças do seu robô. Chegando na área VIP do prédio, eles são recebidos pela Pharah, que é participante da equipe do robô Zeus. Ela oferece 200 mil reais pra comprar o robô dos dois e Charlie aceita, só que Max diz que o robô não tá à venda e vai embora. Charlie corre atrás do garoto dizendo que era um bom negócio, porque o robô deles não teriam muitas chances com os robôs da Liga Profissional, só que o menino não aceita de jeito nenhum e segue pra luta. Antes da luta, vemos o robô que vai ser o adversário deles, conhecido por ter duas cabeças. São chamados no ringue Max e seu robô, que entram fazendo uma dancinha e levantam toda a animação do público. Depois de dançar, eles se preparam e a luta começa. Os dois se acertam vários golpes, só que o robô de duas cabeças é muito forte e acaba encorralando o robô Aiton no canto do ringue. Charlie encontrou um ponto fraco no ombro do robô inimigo e assim que Aiton consegue sair do canto, dá um golpe no ombro do robô e parte pra cima com um soco no queixo, fazendo o robô de duas cabeças cair no chão nocauteado. Assim, vencendo a primeira luta. Max pega o microfone, dizendo pra equipe do robô Zeus que o Aiton não tava à venda e pra provar que seu robô é o melhor, ele desafia o maior campeão, o robô Zeus, pra uma luta no dia seguinte. Quando estavam indo comemorar a vitória, o apostador Rick aparece cobrando o dinheiro que Charlie tava devendo. Charlie então dá um soco e um dos homens do Rick sai correndo com seu filho, só que eles são alcançados pelos homens que dão uma surra em Charlie, pegam o dinheiro e vão embora. Charlie resolve levar o garoto de volta pra casa da sua tia, dizendo que vai ser mais seguro pra ele, mas o garoto fica revoltado porque não quer deixar as lutas de robô. Marvin se aproxima pra dar a outra parte do dinheiro, só que Charlie recusa e volta até a academia da sua namorada. Pela manhã eles conversam e Bailey diz que quando o garoto tava se aproximando de Charlie, ele o mandou de volta e que ainda dava tempo de fazer o seu papel de pai. Charlie então se arrepende e volta até a casa dos tios do garoto pedindo pra conversar com ele. Charlie pede desculpas por ter abandonado ele quando criança e convida o menino pra lutar contra o Zeus na liga profissional junto do seu robô. A tia libera o menino apenas por uma noite e assim os dois seguem estrada em direção ao evento. Na arena aparece os apresentadores comentando sobre a luta do robô Zeus contra o robô Aiton. Vemos Charlie e Max entrando e vários repórteres tirando fotos. Eles entram na arena e o público vai à loucura quando eles colocam o robô no ringue. O apostador Rick aparece e aposta 100 mil reais que o robô de Max não vai vencer o Zeus na luta. De repente o estádio fica em silêncio e Zeus aparece em uma apresentação triunfal. Ele para em frente ao ringue, faz um salto e cai dentro do ringue. O apresentador diz que o combate vai ter 5 rounds e apresenta os dois robôs, assim dando início à luta. Os robôs se aproximam e Zeus dá um único golpe que derruba Aiton. Charlie ordena pra que o robô fique de pé e Aiton se levanta, mas cai de novo em poucos segundos. Antes da contagem acabar, ele consegue se levantar, só que recebe muitos golpes de Zeus e fica encurralado no canto do ringue. Charlie ordena pra que o robô saia do canto, mas não adianta e Zeus dá um golpe fazendo Aiton cair de novo. No último segundo da contagem, o robô se levanta e consegue dar um gancho em Zeus. Ele avança conseguindo desferir vários golpes, só que Zeus cerca Aiton e dá vários socos. Antes de dar seu golpe final, o gongo toca e o primeiro round termina. Max e Charlie sobem no ringue pra fazer reparações no robô. Enquanto isso, Farah questiona Taki sobre o que que tá acontecendo com Zeus e Taki responde que tá tudo sob controle. Começa o segundo round e Aiton apanha bastante, só que também acerta alguns socos em Zeus. No terceiro round, os dois trocam socos, até que Zeus acerta um gancho no Aiton que cai no chão, mas logo ele se levanta. O quarto round começa e eles trocam golpes violentos. Aiton recebe um soco que o deixa atordoado no canto e Charlie percebe que o reconhecimento de voz do Aiton falhou, mas logo em seguida o round acaba. Max fala que vai ter que colocar o robô no modo sombra pra fazer com que ele reproduza os movimentos de Charlie, já que ele foi um grande lutador no passado. Ele conversa com a máquina, depositando toda a sua confiança pro final da luta, e assim se inicia o quinto e último round. Nessa hora, os comentaristas percebem que a máquina tá utilizando a função sombra que imita os movimentos de Charlie. Aiton é jogado pro canto do ringue, onde começa a receber vários socos, só que isso era uma estratégia de Charlie, porque logo em seguida o robô Zeus acaba se cansando. Charlie provoca o Zeus, mandando ele vir pra cima, e o robô cai na provocação, atingindo vários golpes na cabeça e na barriga do robô Aiton. Quando a máquina se cansa de novo, é o momento certo em que Aiton vira o jogo, acertando uma sequência de socos na cara do Zeus. De repente, Taki assume o controle manual do Zeus e começa a aplicar vários socos no Aiton, mas Charlie é habilidoso e consegue desviar, acertando um contra-golpe no queixo do robô. Bailey e Max se emocionam ao ver o ex-lutador fazendo com que o robô Aiton atinja vários socos no Zeus, até que ele dá uma sequência de dois socos tão fortes que faz com que Zeus caia no chão. Logo, Zeus se levanta, mas Aiton continua avançando e a plateia vai à loucura com a sequência de golpes, só que quando estava perto de nocautear o Zeus, o gongo toca e o último round acaba. Como nenhum deles foi nocauteado, a luta seria decidida pelas notas dos juízes. Todos gritam o nome de Aiton porque ele foi um robô corajoso ao enfrentar o maior campeão dos robôs. O apresentador começa a falar as notas dos juízes e, por decisão unânime, eles escolheram que o vencedor da luta foi o Zeus. Deixe seu F nos comentários pelo Aiton. A plateia vai à decisão dos juízes e começam a gritar o nome do robô Aiton. O repórter chama o garoto e diz que o novo apelido do robô Aiton é o campeão do povo. Então, Charlie leva o robô Aiton para o meio do ringue junto do seu filho e eles levantam os braços como os verdadeiros campeões. Pera, 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 vou te apresentar duas opções de filmes pra você votar nos comentários se você quer a opção 1 ou a 2. O filme número 1 se chama Solo. Esse homem tá indo surfar em uma ilha bem isolada, só que ele acaba sofrendo um acidente e caindo de um penhasco. Na queda ele fratura a bacia, o que o impede de andar. O problema é que ali não tinha sinal de celular pra pedir ajuda. A maré tava subindo e o puxava em direção ao mar. A gente vai acompanhar a jornada e tudo que ele fez pra conseguir sobreviver. O segundo filme se chama Arrebentando na Prisão. Nessa história, a gente vai acompanhar um homem que acabou de ser condenado a 6 anos de prisão. E com medo dos presos, ele acaba treinando artes marciais pra estar preparado pra sobreviver. E aí, vai escolher o primeiro ou o segundo filme? Esse foi o recap de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. E aí